Como Pega Peixe Fácil, olha aí Olha aí um piauzinho 3 pintas, olha que legal Já é outra espécie aqui Olha que legal Olha isso Então a pescaria é você que faz Não é uma pescaria cansativa Uma pescaria muito gostosa Ele sempre traga a sua varinha Duas belinas, deixa eu tirar aqui Que cravou aqui mesmo No alicate dele, olha Só abre a boquinha Isso Piauzinho Peixe pequeno Opa Essa vara ela tem um encaixe no meio aqui Então é muito fácil Você transporta ela em duas partes Cabe dentro do carro Vai com a caminhonete Ninguém fica sabendo que você vai pescar Juntam-se as duas partes E Gira Aí não sai mais Tem muitos pescadores aí Voltando a usar a vara de bambu Certo? A tradição não para Pescar com vara de bambu é show Várias duas belinas de brotas Essa aqui Eu assino embaixo O vento de faz Deus fez tudo bem combinado O céu, a terra, a lua e as estrelas O vento, as nuvens, a chuva, as árvores, os pássaros e os bichos Aí Deus fez o homem Para viver em harmonia com tantas belezas Vamos preservar e cuidar da natureza Esse é o desejo de Edivaldo Neves Juntamente com as duas belinas pescador Show hein Estamos se divertindo aqui Em Pantanal Enquanto esperamos os pacus Oh garoto Vamos soltar Abre a banquinha É um novo tempo Plante uma árvore E não se esqueça Nem que ela morra Ou ela floresça Para o mundo Será um exemplo Contemplando a natureza Os bichos Os peixes Os pássaros O sol que brilha no horizonte A chuva caindo no espaço Tudo tem a mão de Deus Inspiração pros versos meus Qualquer amor Vou seguindo meus passos Outra espécie gente De paz, amor e união A natureza já sofreu demais Juntos vamos dar as mãos Vejo uma transformação Que a nossa juventude faz Vejo uma transformação Que a nossa juventude faz Vejo uma transformação Que a nossa juventude faz Mandi Pacu Piau Que beleza, hein? Show E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.